Eu quero ressaltar aqui, antes de concluir a resposta, a força da nossa torcida. Realmente eles são diferentes. Se ganhamos hoje foi pela força do acreditar que veio da arquibancada. E o nosso torcedor é diferente, ele mobiliza mesmo o ambiente. Quando nós jogamos em casa nós somos muito fortes quando tem o apoio deles. E hoje eles foram o diferencial para a gente conseguir esse resultado. E isso, uma bola. Contamos, bora Isso, velho, rodou, vamos Tocou, duas, mais duas Saiu Boa, Jorge, vambora, tocou, vem Três, mais uma só Isso, bora Que beleza, velho, isso aí Chegando, vamos fechar, vem chegando pra gente fechar Bora, bora, vem Vem aproximando Bora, bora, bora Bora, rapaziada Uma liga pra nós, hein A rodada pode ser boa pra nós, hein Temos que fazer nossa parte aí, hoje Seis pontos, tem que ser contabilizado isso Nós temos que ter emissão, mas é a decisão Vamos deixar pra lamentar depois Mais uma decisão É isso aí, rapaziada Eu quero repetir algo que eu falei lá em Curitiba Sobre equilíbrio Lá a gente vinha de um momento de afirmação Hoje a gente tá num momento bom E se vocês lembrarem o que eu falei lá No momento bom, sem euforia A gente não conquistou nada aqui Com facilidade, por sorte Sempre foi muito trabalho, muita dedicação Não vai ser diferente daqui até o final da competição Coloca na cabeça Vai ser muito esforço, mas a gente vai sair com a vitória Bom trabalho, rapaziada, bora Vem Boa bola, uma Parado Duas Vem Boa, mais duas, cara Isso A terceira A boa, Fabrício Isso, velho Que beleza, cara Boa bola O que? Qual é? Essa minha Ah, isso sim É essa superstição Microfone Tô famoso Tá saindo do estádio Não tá ouvindo Rapaziada, eleva o joelho e acelera lá na frente Volta caminhando, bora Eleva o joelho e acelera lá na frente Volta caminhando, bora Obrigado, Flumin Duas Duas, vai Eleva o joelho e acelera Vamos, vamos Isso, rapaziada Boa Estimula bem A próxima Vai de lado agora Elevando o joelho, coordenando o braço e acelera Vai, de lado, isso Skip lateral, acelera Uma Duas Boa bola Duas Mais uma só, cara Boa, Fabrício Três De lá a gente vem pro meio aqui Aumenta um pouquinho a condução Dá o tapa um pouquinho mais longo Um pouquinho mais forte Vai Boa, boa, boa Aumenta um pouquinho Aumenta um pouquinho a condução Boa, rapaziada Boa, isso, isso, isso Bota um pouquinho mais longo Aumenta um pouquinho mais longo Aumenta um pouquinho mais longo Jogamos pra caralho, né Nos esforçamos muito, não foi? E o que que houve dentro do vestiário pós-jogo? Muita lamentação Muita lamentação Viemos pro jogo em casa Criamos uma expectativa De jogar contra confiança Né? Confiança de bater em casa O que que aconteceu? Muita lamentação pós, né? Muita lamentação Fomos num clássico Onde a gente se impôs dentro do adversário Jogando fora de casa O que que aconteceu no vestiário pós-jogo? Ligreira Ligreira Hã? Ligreira Nós podemos, cara Nós podemos Nós temos que ter esse sentimento Independente de como vai ser lá dentro O nosso sentimento pós-jogo É do jogo passado Sim O nosso sentimento pós-jogo Isso é rico, é sábio Pra isso é o que tá lá dentro Pra isso é o que tá lá dentro Vambora O que eu tenho que dizer é só valorizar Todo o esforço que nós fizemos afora Nesse último jogo É valorizar Estamos dentro de casa, descansando Estamos bem concentrados Todo mundo unido Quem tá chegando tá abraçando a ideia E assim, juntos Nós vamos no final Bora, três Vamos ganhar É isso, cara É isso Vamo ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Um, dois, três, filar Vai, vai, vai 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 Vamos ganhar Vamos ganhar Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 E pode coração da maior felicidade E é feliz do verme, do milagro Mas é força do dia da cidade Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Na voução Beba, sempre estarei contigo A camisa pagesana A torcida espantã Se a nossa edota herdou Vai começar a peça Dar, 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 dar leão Dar, 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 dar leão Dar, dar, dar leão De cruz no rajão Nossa, deu pra conhecer um pouco do Vila aí? Porra, tá coisa linda. Tava falando pros meninos, parece que eu tô há anos aqui. Coisa linda. Que Deus abençoe a nós todos e grande vitória. Agradecer a torcida aí. Parabéns, hein? Dudu, pera do Vila, né? Graças a Deus, mais uma vitória, né? Pra gente consolidar essa campanha que a gente vem fazendo aí. Agradecer o apoio da torcida. É fundamental que eles possam estar vindo, né? Nos apoiar nesse momento. E essa vitória eu queria dedicar a todos eles. Vila! Sensacional. Sensacional. Vocês estão de parabéns. Viu? Precisava... É duro sofrer, mas nós precisávamos de um jogo assim. Tá? De um jogo assim pra provar que nós temos força. Pra provar que aqui nós estamos muito fortes. Muito fortes. Quem saiu, quem entrou, nós demos tudo lá dentro, cara. É assim que nos torna diferente dos outros. Hoje nós estamos chamando a atenção na competição é por isso. Essa chama que existe aqui, ó. As pessoas que vão ver a gente jogar, eles estão todos comentando. Dá prazer em ver o time jogar. É por esse espírito, tá? Então, ó. Comemora hoje, amanhã eu encho o saco de vocês de novo pra gente reunir e seguir na caminhada. Tá? Falta muita coisa ainda, cara. Muita coisa. Parabéns mais uma vez. Vocês merecem, cara. Um, dois, três, vila!